Ragnir! Vamos! Onde está a minha final destinação? Onde está a minha final destinação? F*** você! Oh, eu estou teleportando. Dona! E aí, a sua bolsa. Bem... F*** você! Nem parece que estou teleportando para tudo que é lado. Surpreise, mothafucka! O que é isso? Ai, ele entrou! Ele é alto! Não! E ele é alto! Não? Caralho! Quer dizer, as pessoas vão me ver me teleportando. Então, eu não sei. Pra mim, está parecendo o fucking Dragon Ball Z na nutshell. Ah, eu sou o Dragon Ball Z na nutshell. Agora. Caralho, cê bosta. O cara que sempre vence, velho. É a lei do universo. Não. Não! Não! Ah, eu vou pegar isso. Fuck you! E fuck you now! Ah! Ah, shit! Ah, tá. Cê acha que eu vou cair nessa, parceiro. Uh! Não! 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 Tchiii! O que é isso? Seu bosta. Tinha a volta de ir no sol e morrer. Ah, meio que. Eu estou descobriendo os movimentos dessa coisa. Ah, ok. Esse do is this one. Ah, esse é interessante. Mas eu não gosto Eu odeio essa rage Que rage estúpido Ok Isso foi realmente estranho Pelo amor Pelo amor Que rage estúpida Não, não, não Quer dizer... Que? Isso é estranho Pelo amor Isso foi realmente matado Esse ataque é muito bugado Sério Eu percebi Vai embora daqui Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Eu acho que foi empatar Ele não pode ser ajudado Pelo amor 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 Eu preciso aprender como atacar nesse jogo. Dá um highlight na gravação. Que sensacional. Não vai dar uma volta, bateu. Puta f***. Quer dizer, você pediu por isso? Não, esse range foi muito estúpido. É, é meio estúpido. Também que estamos falando de um jogo que todo mundo tem um range. Só uma, trouxa. Eeeeeeeeeee he's off. Ah, não. Okay. Ah, ah ah ah, ah 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 ah... Ah 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 ah, ah 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 Weg. Arr directions. Ah 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 implicitly falam meuido. Ah Baco. Vinte i educando. Ah. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Essa arma é um lixo, vai embora. Ela só é legal porque você pode ser o Sonic nela. Eu matei ela. Como? Não sei. Eu... Eu pego. Eu pego. Ah, pode. Ninguém mata essa porra. Ah, lá você vai. Que? Ah, é claro que eu tomei um soco do cara vai ficar aleatório. E o velho... Vai embora, cara! Porque o velho corno da porra. Player 4 ganha! Player 4 ganha? Como assim, velho? Acho que eu vou entender. Doi. Até hoje eu não entendo a lógica desse jogo, não se fala essas coisas. Ah, esse já era. Ah, esse já era. Ah... 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 Another one! Ah, hum... Ah, hum... What the f... Skill? Como que eu não te acertei, velho? E aaaand... Os blocos desse jogo são piores que as monceáticas. Wtf. E o lag tá aqui? Ah, agora você vem com o lag, né? Você vem falar 3 partidas seguidas e o... Ah, você pode, eu não, né seu bicho? Você reclamar? Ah, não, não, não. Agora que você foi falar, eu não posso reclamar? Ah, você é o que reclamou o lag o tempo inteiro. Ah, eu já não quis isso, eu fiz isso aqui. Ah... Você sabe o que eu falo na verdade? Uhum... Hahahaha... 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 Ah, você sobreviveu! Hahahaha... Hm... Tava assim, por cima... Ah... Mãe... Cê é muito idiota, velho. Oh, roll out! Mãe... Tipo, nesse jogo você tá fazendo o seu ataque, só que o maluco te bate e se eu paro, não é dele não. É... Aquele cara ali se matou. Eu não sei porquê, mas ele deu. Oh, eu tô sem arma. Você percebe isso agora. Oh, porra! Eu teleportei pra morte. O que? 5, 4, 3, 2, 1... E aí, eu tenho isso. A actual win! Bean Scumbag, foi um bom resultado. F***ing... A actual name. F*** você. O que foi? O que foi? A ci place para já estavam a melhorar para nós. Tá chegando pelo menos pra receber vaga, mas paga o número de bil Jesse. E aí, eu tenho a abertura para dar какие 환istas em s Stewart. O que foi? Ou que foi? Então rumas de todas nós. Obrigado.